Olá, meus amigos. Para vocês que ficaram impressionados com a história de O'Rachel Sparford, eu vou apresentar hoje uma outra história. Claro, não tem tanto sofrimento, pelo menos no meu modo de ver, não tem tanto sofrimento quanto Sparford teve. Mas é uma pessoa que inspira e inspira demais, que tinha um dom excepcional. Ela realmente foi separada, ela foi abençoada por Deus. Deus a escolheu para esse ministério e eu quero apresentar essa pessoa a vocês. Não fiquei surpreso hoje porque eu já conhecia a história dela, já conhecia boa parte de sua história. Algumas coisas surpreenderam, mas nada tanto quanto foi com O'Rachel Sparford, que eu fiquei realmente impressionado com a vida dele. Mas, gente, a vida dela merece ser contada, o seu ministério merece ser conhecido. Eu aposto com vocês aí, eu aposto com qualquer um que você conhece, pelo menos uma de suas obras. Você ouviu pelo menos uma de suas obras. Espera só um pouquinho aí, é só o tempinho da vinheta e nós já voltamos. Bom, meus amigos, eu estou falando de Frances Jane. Falando assim, pouca gente vai conhecer. Mas o nome dela era Frances Jane Crosby, conhecida como Fanny Crosby. Ela que tem diversos hinos em diversos hinários de igrejas evangélicas. Tem na igreja Adventista, tem na igreja Batista. Os seus hinos são cantados hoje em quase todas as igrejas. Ela merece ter a sua história contada e vocês vão entender o porquê assim que eu colocar aí na tela para a gente ir vendo junto. A vida da compositora de hino Fanny Crosby, tá? Como eu falei, o nome dela é Frances Jane Crosby. A compositora cega, pois é, ela era cega, de hinos evangélicos. Frances Jane Crosby, que ficou conhecida como Fanny Crosby, era filha de John e Mercy Crosby. Ela nasceu em 24 de março de 1820, no município de Putnam, em Nova York. E tinha pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos. Imagina você, você é pai, mãe, você vai entender. Imagina o desespero dos pais vendo que ela estava com aquela infecção nos olhos. Eles procuraram um médico, só que o clínico geral estava fora da cidade. chamaram um outro médico que recomendou um cataplasma, colocar mostarda, um cataplasma de mostarda nos olhos. Isso aí piorou e piorou muito a infecção. E ela acabou perdendo a visão. Então ela praticamente não enxergou sua vida toda. Apenas do nascimento até mais ou menos um mês de idade foi o que ela enxergou. Ela cresceu sem enxergar. E vocês vão ver como foi a vida dela. Quando menina, ela teve a mensagem do evangelho plantada em seu coração por sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para ela. Aos 15 anos, ela ingressou no Instituto de Cegos de Nova York, onde recebeu uma boa educação. Ela voltou à instituição para lecionar inglês e história. Como aluna e professora, Fanny passou 35 anos naquela escola. Ela era membro da Igreja Metodista Episcopal. E ela se tornou uma excelente compositora, como vocês vão ver. E vão se surpreender com os hinos que ela compôs, tá? Mesmo sendo cega. Ela podia escrever hinos a qualquer momento, em qualquer lugar, e não necessitava esperar um momento especial de inspiração. Os seus melhores hinos surgiram dessa maneira. Aprendeu a tocar violão, arpa, piano e cantava muito bem com sua voz de soprano. Recebeu educação musical que a habilitava a compor. Então vocês vejam, além dela já ter o dom natural para a poesia, ela ainda aprendeu a tocar todos esses instrumentos. Ela recebeu uma boa educação. Vocês vejam que mesmo com o que aconteceu, Mesmo ela tendo perdido a visão com apenas um mês de idade, Deus a guiou nesse caminho. Fanny amava o seu trabalho e era feliz. Gostava de se relacionar com pessoas, apreciava conversas informais. O segredo de sua alegria e satisfação foi registrado em sua primeira composição quando tinha apenas oito anos de idade. Abre aspas aí, porque é ela que falou isso aqui, tá? Que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver. Aos 38 anos, ela se casou com Alexander Van Alstine, músico cego, conhecido como um dos melhores organistas de Nova York. Um homem bonito e jovial, muito apreciado. Empregou-se em várias igrejas como organista e ensinava órgão para sustentar a família, tá? Gente, é assim, é difícil você falar e você expressar a admiração que você sente por uma outra pessoa não tendo conhecido ela. Você vê que ela teve, ela tinha tudo para ficar revoltada, ela tinha tudo para questionar a Deus, ela tinha tudo para viver se perguntando, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Mas não, ela não fez isso. Ela decidiu o quê? Ela decidiu viver sempre feliz. E ela tinha o foco em quê? O foco dela era em Deus, para continuar sendo feliz a vida toda, tá? Um dos hinos mais conhecidos de Fanny foi Safe in the Arm of Jesus, Salvo por Jesus Cristo, tá? Que é o hino 374 do cantor cristão. Sobre esse hino, ela disse, Creio que foi ditado pelo Espírito do Senhor e que nasceu para uma missão. Ele foi escrito depois que o seu filhinho, ainda bebê, morreu enquanto dormia. Imagina, você cega, você tem um filho e o filhinho morre ali dormindo. Bebê, ela teve essa perda e ela escreveu um dos hinos mais bonitos dela e um dos mais conhecidos. Uma de suas primeiras participações como compositor aconteceu em um dos cultos de Dwight L. Moody, que eu falei, lá de O'Rachel Spafford, que ele mandou a família porque ele queria acompanhar esse pregador lá na Europa, que realizava uma conferência na cidade de Northfield, no estado de Massachusetts. Impressionado com o talento de Fanny, o evangelista lhe pediu que ela contasse o testemunho pessoal de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Na ocasião, Fanny leu a letra do hino que acabaram de escrever, que é esse aqui, Safe in the Arm of Jesus. Em 1876, quando Fanny conheceu o renomado evangelista Ira Sankey, seu solista principal, iniciou-se um longo relacionamento pessoal e profissional com ambos. eles utilizaram muitos de seus hinos, reconhecendo seus dons como uma parte vital do ministério de Sankey, do seu ministério. Sankey publicou muitos dos hinos dela e forneceu música para os seus versos. Além disso, eles colocaram os hinos dela em hinários, fizeram hinários, e teve 10 milhões de cópias vendidas, naquela época. 10 milhões de cópias vendidas. Vou até marcar aqui na tela. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Então vocês vejam que era algo inspirado. Agora imagine, naquela época, 1876, 1877, 1880, vender tantos exemplares de hinários. mais de 10 milhões. Era um sucesso total. O povo gostava, o povo amava aquilo que estava comprando. Conseguia sentir a Deus através de suas músicas. Foi uma bênção para a fã dessa parceria, porque quando escrevia um hino, ela recebia poucos dólares e não recebia nenhum direito autoral, já que os hinos se tornavam sua propriedade. Embora muitos achassem que era explorada ou que deveria pedir mais dinheiro, ela não concordava, sentindo que seus hinos eram seu trabalho para Deus e que sua recompensa era o efeito deles nas vidas daqueles que o ouviam. Então vocês vejam, em nenhum momento ela mirou a recompensa financeira. Em nenhum momento ela queria enriquecer, ela queria a fama. O intuito dela era o que? Olha, a minha satisfação é ver que ela causa impacto na vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas, que traz as pessoas para mais próximo de Deus. Ela não buscou o dinheiro, ela não buscou a fama e ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela escreveu letras para hinistas famosos de sua época, entretanto, nunca fez questão de remuneração adequada. Morava em casas muito simples, vivia modestamente e dava muito do que recebia aos outros. Ela não se gabava de sua fama, conheceu mais de um presidente de seu país e agora aqui um exemplo para as feministas. Um exemplo de empoderamento. Isso é empoderamento de verdade. Francis não se gabava de sua fama, conheceu mais de um presidente do seu país, foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos. Pregava nos púlpitos de grandes igrejas e fez conferências em muitos lugares. A sua própria maneira tornou-se uma evangelista das mais proeficientes de sua época. Então vejam só, ela era cega, ela perdeu um filho, ela tinha motivos de sobra para questionar a Deus e ao invés disso ela se dedicava porque ela tinha a recompensa dela que era o que? O efeito. O que causava na vida das pessoas as suas composições. Ela sabia que aquele dom que ela tinha era dado por Deus e ela utilizou o seu dom com certeza como Deus queria que ela utilizasse. Além de seu próprio nome, foi usado também o nome de Senhora porque assim, ela publicava não só com o seu nome mas usava pseudônimos a pedido da editora porque a editora falava olha, nós não podemos ser tão dependentes de uma pessoa só. Então publica com outros nomes para dar a impressão de que tinha muito mais autores mas não, era só ela. Foram usados cerca de 204 pseudônimos, tá? Entre eles, Senhora Van Alstine, Grace J. Francis, C.M. Wilson, Lizzie Edwards, Ella Daly, Henrietta E. Blair, Rose Atherton, Molde Marion, Lea Carlton e muitos outros chegando a usar 204 pseudônimos. É uma coisa assim fantástica e vocês vão ter agora uma noção de como era fácil para ela compor um hino. Fanny escreveu cerca de 8 mil poemas, muitos dos quais nunca foram musicados. Publicou 4 volumes de suas obras poéticas. Também escreveu cânticos para a escola dominical e muitos hinos evangelísticos. Foi essa essa parte de sua obra que lhe deu verdadeiramente notoriedade. Um de seus mais famosos hinos conhecidos em língua portuguesa é Blessed Assurance, Jesus is mine. Que segurança sou de Jesus ou vivo feliz pois sou de Jesus. Você vai encontrar aí esse no Inário Adventista, no Inário Batista, no Cantor Cristão, em praticamente todos os hinários disponíveis aqui no Brasil. Os hinos de Fanny tornaram-se os mais populares nos hinários de várias denominações evangélicas. Só para citar alguns deles do Cantor Cristão, a Deus demos glória, desejo da alma, vem Espírito Divino, grande ensinador, louvai, louvai a Cristo, bom Mestre Divino, avivamento, aviva no Senhor, teus pecados, pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Quem não conhece esses hinos, todos eles são muito conhecidos. Conta-me a história de Cristo, Cristo te chama, Cristo te chama com muito, no eterno amor, tão perto do reino, mas sem salvação, ao pé da cruz, quero estar ao pé da cruz, não com cintas, tá? Então, são diversos e diversos hinos. Isso é, só alguns exemplos do Cantor Cristão. Mas você vai encontrar na área da Igreja Adventista e de diversas outras denominações tem, com certeza, hinos escritos por Fanny. Fanny teve uma influência incrível na igreja, o que ela não poderia fazer em um ministério público, ela conseguiu fazer nos bastidores. Pregadores, teólogos e estudiosos da Bíblia que não permitiam que uma mulher falasse ou ensinasse na igreja, semana após semana cantaram seus hinos e se beneficiaram de seus ministérios. Ela ministrou e continua a ministrar ao mundo todo com suas mensagens que tocam o coração. Poucos dias antes de sua morte, declarou, creio que, vejam só, o que ela tinha em mente. Pensem como ela, pense você assim, olha, eu sou uma pessoa cega, feche seus olhos, imagine o que ela está falando ali, tenta imaginar, porque é uma coisa assim inexplicável. Vejam só, abre aspas, porque é palavras dela, creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada, consagrou-me para a obra para a qual me fez, nunca soube o que é enxergar e por isso não posso compreender a minha perda, mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Fecha aspas. Também perguntada, eu não estou com o texto aqui, mas ela foi perguntada se ela pudesse ser curada, se ela queria ser curada, ela disse que não, porque ela tinha certeza que quando ela morresse o primeiro rosto que ela veria seria o rosto de Cristo. Então olhem o tamanho da fé que essa mulher tinha. Em uma época que era uma dificuldade tremenda para as mulheres e ela conseguiu se destacar a tal ponto de discursar no Senado americano, sendo a primeira mulher a discursar no Senado americano. Isso, para mim, é um exemplo de empoderamento. Fanny Crosby faleceu em fevereiro de 1915 aos 94 anos, encontra-se sepultada no Mountain Grove Cemetery, que fica no município de Fairfield, no Connecticut, nos Estados Unidos. A laje de sua sepultura é simples. Isso foi um pedido dela, tá? Tem apenas algumas palavras. Vou já falar traduzido aqui. Tia Fanny, ela fez o que pôde. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre seu túmulo, homenageando esta serva de Deus e incluindo a primeira estrofe do famoso hino Que Segurança Sou de Jesus. Gente, ela é um modelo para as mulheres. Ela é uma inspiração para os cristãos. Ela pode ter a sua vida estudada, sua vida contada em filmes, e ainda assim não vai ser suficiente para mostrar o efeito que ela causou no mundo. porque realmente é impactante a sua história e merece muito mais do que apenas ser contada aqui no meu canal. É que infelizmente hoje o que nós vemos no mundo é a valorização de outras coisas. Coisas banais que não tem valor algum é que são valorizadas por esse mundo. Pessoas assim merecem ter sua história contada, merecem ter sua história espalhada. E é por isso que eu peço a você compartilhe esse vídeo, marque seus amigos aí nos comentários, recorte, distribua nas redes sociais, é de extremo importante. Não está inscrito? Se inscreva, deixe um like, deixe um comentário que você vai estar ajudando a alcançar mais pessoas e levar essa linda mensagem dessa serva de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. e aí e aí e aí